Olá pessoal, eu estou aqui às margens da BR-222, Ceará Eu fiz uma percepção aqui, que aqui na BR tem uma das maiores fontes de renda daqui do Nordeste Que é a carnalbeira, né? A carnalbeira aqui, que ela é extraída aí, a cera de carnaúba Serve também para fazer vassoura e também para cubir pequenas cabanas, né? Você que vai pescar, para você que tem o seu roçado Você utiliza a palha de carnaúba, é uma das maiores fontes aqui do Nordeste E sem contar que a cera da carnaúba, ela serve para muitas coisas Inclusive para pulir carro, pulir moto, entre outros veículos, né? Que a cera de carnaúba aí é extraída aqui dessa árvore aqui, do meu lado aqui Vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aí É a carnalbeira, né? A carnalbeira aqui do Nordeste tem muito, né? E é extraída aqui do Nordeste Para você que é de outro estado aí que não tem, pois aqui tem muito demais Aqui, vocês viram aqui, ó Tudo isso aqui é um terreno que eu já estou a mais ou menos 2 quilômetros, né? Aqui na BR-222 Tem mais de 2 ou mais quilômetros só de carnalbeira Que é uma das maiores fontes de renda dos nordestinos Para você que tem aí no seu estado Para você que tem aí no seu estado É uma das maiores fontes de renda aí Aqui do nosso no Ceará E também, né? Como agora também as chuvas já estão muito fortes Então está ótimo demais aqui no Ceará Então para você que acompanha o canal Motivação com Val Essa curiosidade aí em alguns estados não tem Só aqui no Ceará A cera de carnaúba que é extraída aí da carnalbeira Tá bom, gente? Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que você fique na casa E até o próximo vídeo